Me criaste para anunciar Este pecado na original E quem só faz brincar de Deus Eu denuncio a sua opressão Que nos faz tanto mal Que mata e fere os filhos teus Liberta, Senhor, teu povo E dá-lhe um coração novo Liberta esta minha ração E dá-lhe um novo coração E me criaste para anunciar E é por isso que anuncio Não nasci para denunciar Mas se preciso eu denuncio Eu denuncio este pecado na dor